Bora! Mais um filme intuitivo e um filme interativo, quer dizer, talvez bem diferente, preso num bunker nuclear. Vamos ver o que que vai rolar aqui. A única coisa ruim é que a gente não vai ter legenda em português. Vou tentar traduzir tudo na descrição. Vamos ver qual que vai ser. Acho que é a Inglaterra isso ali. Começou já. Galera é invulbante. Aparece? Não sei se são militares ou são pessoas normais. Não sei se são militares. Você está fazendo realmente bem. A gente está deslizando de 100 a 70 a 70 a 50 a 50. A gente está em casa! Não, não. Não, não. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Você está dentro do bunker. Vamos continuar atrapando. Não, não, não. Eu posso ver a cabeça. O último atrapalho. É, você está dentro do bunker. Salto pra caralho. Não, não. 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 É um menino. É um menino. Não, não, não. Bunker É tudo abandonado Tá tudo abandonado Tem mais ninguém no banco Tô sozinho, ué Você tem que dizer isso, John Você não vai me de novo, Mom Eu vou sempre estar aqui Eu vou sempre estar aqui Mas você não vai dizer isso Eu vou sempre estar aqui Eu vou sempre estar aqui I'll stay in our rooms, I'll be safe. As long as I don't go outside, I'll be safe. That's it. Good boy. What time is it? Weeding time, Mum. I'm in need. I'll be safe. As long as I just left it. I'm going to make a new deck. I can change anything. I can't change anything. I'm going to choose a Bibi. Domestic Nuclear Filters... Manual, okay. I'll pick a Bibi. Ele não experimentou muito, ele não experimentou muitas coisas, muitas coisas, ele não foi tentado. Eu amo você também, eu vou estar aqui, eu vou manter você segura, eu prometo. Não, 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 por favor, por favor. Não, 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 não. Último adeus, último adeus. Eu sei alguma coisa, não sei muita coisa. A rotina, tá. vai ler, ah tá, eu no caso, primeiro medicamentos, vitaminas, 12 metros daqui eu não sei o que significa rádio, radiação, checar a radiação, comida e a mãe, ah, dá pra me escolher aqui, no caso ele tem que ser em ordem, vamos checar, tá, vamos primeiro olhar aqui dentro, acho que ele vai checar, isso, não, escutem-me, essa é a vitamina, eu me pergunto se meu nível de radiação é seguro, O que que é isso? Radiação é apenas sobre 70 mR, isso é aceitável. Ah, podia ter olhado o rádio antes, ah, agora nós vamos olhar o rádio. Alguém tem que estar lá. Ah, não deixou. Aqui tem uma rotina, é só um pouquinho louco, todos muni louco, aqui tem uma rotina. E agora vai ser aqui. Tá, já olhamos a rádio, radiação check, chica a radiação, dessa vez será que é minha radiação, acho que é, ou é, do ambiente Só tem eu vivo, cara É, radiação do bunker, oxigênio ok, temperatura ok, água, comunicação, tá, bom, comida Preciso escolher o jantar Preciso escolher o jantar Nossa senhora O vaso ficou tudo dentro do banheiro a comida Tá, o que que tem aqui? Peaches, meu favorito O favorito dele Então isso faz 27 anos, 3 meses e 14 dias de comida Eu já comi Carado Carado Mãe 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 dele Ela tá morta, o cara guardou o corpo ali Que que seria isso, um desenho? É um desenho É um desenho Mãe 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 Se a lua Mãe Mas Se a harina Pôr Mãe A A radiação está quase 80mR, está aumentando. A radiação está aumentando. Aconteceu alguma coisa. A radiação está aumentando. 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 Provo no meu inglês Tá, parece que foi um fusível Achar a caixa de fusível Tá localizado no depósito, nível 2 Identificar o fusível queimado Achar o lugar onde tá o fusível Pra trocar Desligar o sistema por 10 segundos Desligar o sistema e esperar 10 minutos 10 segundos Tirar o fusível Zingar o de novo E vim aqui checar o esquema Tá Pense a sua cruz Lívia-plica, nível 2 É Pense a sua cruz Lívia-plica, nível 2 Só que foi do que descobriu isso aí Parece que é o inventor Nossa, agora lascou Não Meu favoritório Eu preciso encontrar a caixa de combustível no nível 2. Só o meu locker. Não tenho certeza que eu posso fazer isso. O que eu vou fazer é que eu vou ler quando eu vou ler para ela. Vamos embora, rapaz. Que da hora. Se você ficar em sua casa, estará seguro. A mãe dele falou para ele ficar na sala dele que ele estaria seguro. Está passando uma... Não consegue, né, Moisés? Ai, meu ouvido. Vai, cara, vai, vai. Está fechada. Está fechada. Deve estar aqui, né? Andei em outro lugar. Vamos dar uma procurada aqui. Eu vou pegar aqui algumas dicas. Que isso? Outro desenho. A chave... Agora eu tenho que ir. Eu não posso usar nada nisso. Ela gostou quando eu li para ela. Pela vista, ele nunca saiu daquela sala ali. Está lembrando das coisas, eu acho. Nossa! A quantos anos que ele tá aqui dentro da sala? E eu peguei os suprimentos des suprimentos... E o saiu. 14 meses, pelo menos. Se nós continuarmos como nós somos, 8 meses. Mas eu passei com o Dr. Hart. Mas, no mínimo, nós devemos fazer 14 meses. E o mínimo, o mínimo? Eu não gostaria de pressa, mas... ...a coragem de riqueza. Criar... E então nós todos comemos de skin e bone. E talvez eu só deixe a hatch open e ir para um estrelado em um pouco de água. O que nós fazemos? Nós nos dizemos que tudo está tudo bem. Não está tudo bem. Uma espécie de riqueza e você vai ter o seu final do peixe. É a forma que você quer morrer, Sam? Faltando com os riquezas? Nós podemos apenas cortar o seu riqueza agora e o resto de nós vai dividir o seu riqueza. Faltando com os riquezas. Faltando com os riquezas. É 10 minutos até o próximo boletim. Os riquezas. Enquecendo com os riquezas. Faltando com os riquezas. Cortando com as riquezas. Encontre com as regras. E tenta do jeito que você quiser morrer, Sam. Nossa, ele ficou muito tempo lá dentro Lá dentro tem no bunker, ele era pequeno Nível 2 é aqui Nível 2, né Nível 2, né Nível 2, né Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto